Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Meu nome é Simone Silva. E você está no canal S2S Vídeo. Permita-me apresentar-lhe um pouco do meu trabalho e do canal aqui no YouTube. Esta é a visão geral da página. Fique à vontade para explorá-la. Na aba Playlist você irá encontrar todos os vídeos do canal organizados por assunto. Na primeira lista estão edições com temas diversos. A segunda são poemas ilustrados de vários escritores. As ilustrações ajudam a dar vida à escrita, melhorando assim a compreensão do leitor. A terceira lista são as retrospectivas temáticas animadas. Bela maneira de homenagear aquela pessoa querida, em qualquer idade ou ocasião. Então se ficou interessado e quiser saber mais, entre em contato. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para estar sempre informado. Curtir e compartilhar a página. Assim você me ajuda muito.